E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera. Nós vamos bater um cara na granada. Opa. Ai caraca, véi. Nossa, mano, tá muito insano isso aqui, na moral. Errei. Que maluco ali, ó. Morreu. Caramba, eu tô errando o KK toda hora, véi. G-Killer. Fira no caos. Fira no caos. Fira no caos. Matou Caramba, apertou o botão errado de novo Bolou, o que é isso? Ai Beleza, vamos continuar aqui Comecei a gravar agora Eu já estava andando um pouco nessa partida aqui Ai, vai morrer Ah, acabou a bala Cata eu Imitando o Diogo GamesBR Caramba Bom galera, eu estou gravando esse jogo a 60 frames Mas o jogo por si mesmo Na sua programação, ele não roda cravado No 60 frames, não sei porquê Acho que é falta de alguma atualização Não sei o que é Ah, o Lazarenta quer me matar na faca Deixa eu ver o que eu estou usando aqui Meu Deus, eu estou certo Não sei se está muito bom aqui O Lazarenta quer me matar Estou 15 barra 5, não está muito bom Sinceramente, faz tempo Na moral, eu só jogo esse jogo quando eu vou gravar Eu gosto de PB, gosto de Pet Blank Mas eu não tenho muito tempo para jogar Olha esse maluco aqui Nossa Não foi? Slayer of Player Não comecei no começo da gameplay Por quê? Eu achei que ia durar pouco Aí eu vi, ainda tem mais um minuto aqui E eu vou mesclar essa partida com outra Eita bomba Olha lá Olha o nego Morre Caramba Droga, velho Ficou errando o QQ, cara O QQ, para quem não sabe, é o troca rápida, né? Você compra o item de cast lá O cara troca a arma mais rápida Você aperta o Q2 vezes Tipo, você dá um tiro e troca já, tá ligado? Aí com o item fica mais rápido E eu estou errando Olha lá Porra Porra Porra, filho da mãe Toma aí, ó Sua granada Ai, caraca Errei o bagulho Não comentar nada não Não comentar nada não 17 barra 8 Vamos ver se está certo agora Aê Headshot Toma na sua cara Olha lá O que é que lazarenta O maluco ali, ó Ó O leque, ó O leque, ó Aaaaa Na hora que eu vou apertar o D O que eu faço? Aperta o F, velho O F Vida de costa pro cara Ganhamos Beleza Então eu vou mesclar esse vídeo aí com outra parte Não sei porque que está tão escuro aqui, velho Focando na minha cara Isso Beleza Deixa eu vir aqui Let's Não, pô Let's go Vambora Beleza, já estou certo aqui Então na hora que a gente entrar A gente volta Aleluia Bom Dá dois contra um O mínimo que a gente tem que fazer É a cria Hoje que eu aprendi a regular Eu nem sabia que o meu Meu teclado dava pra regular Nossa, se o cara falar B mais uma vez, mano Eu nem sabia que o meu teclado dava pra regular A intensidade da luz Meu teclado Deixa eu mostrar pra vocês, ó Nem sabia que dava pra regular A intensidade das luzinhas Das luzes Das LEDs Ei Ei Tá bom A intensidade das luzes Fire in the hole Bom Has been planted O que o cara tá falando ali? Vamos rushar nessa pomba aqui. Toma aí, ó. Toma aí, ó. O que foi isso? Nossa, velho. O cara me matou lá das cafundolas onde Judas perdeu a boina. Ó, Judas perdeu as botas, a meia, a caneleira, a cueca. Perdeu o terninho, perdeu o colete. Perdeu o colar, o óculos. E aí depois ele perdeu a boina. Vou tirar daqui, ó. Mano! Não fez, vai te dar. Vem tá, né? Ó, o maluco já morreu aqui, ó. Ó o cara do mito lá. Vou descontar. Vem aqui, seu cango, lazarento. Ele deixou a granada lá, você viu? Eu vi. Ai! 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 Fiquei vivo. Ele atirou. Eu vou esperar ele aqui. Bom, quem que tá ganhando aqui nas mortes? Nós temos um, dois, três sobreviventes. Eles têm três também. Vamos lá no B, então. Ai! Morrer. Eu nem vou ficar aqui, mano, pra aquele cara me dar um HS daquele jeito lá. Ficar sombra no jogo não tá tão ruim, não. Vamos ver se tá tudo certinho aqui. O que que é aquilo? Nossa, mano. O cara tem uma roupa que parece terror, velho. Pô, não fica a marca aqui, não? Fica, né? Fica, mas bem pouquinho. Esse apai, então, é muito da hora, hein? Bom, tem cara ali. Tem cara aqui. Isso, valeu. Ó, o que eu vou tentar fazer aqui pra auxiliar o cara dali, ó, que tá ali em cima. Ó. Ó. Eu tô com o dedo no botão, velho. O cara tá de pistola, velho. Acertei, ó. Uh! Toma na sua cara. Quem é golazarento? Sabe o que eu vou ecoar? Vai lá, vai lá, vai lá. Vai na fé, irmão. Vai na fé. Uma double kill aí, seu quem é golazarento. Escambau. Ah, tô conseguindo recuperar um pouquinho. Sete barra nove. Mata mais dois. Ó, o cara vai... Nossa, velho. Minimizou o jogo. Não, volta. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.